Protestos violentos irrompem na China devido a restrições contra a Covid. Centenas de pessoas derrubaram barreiras e viraram uma viatura da polícia. Em uma história chocante, uma mãe sofre um aborto espontâneo em meio às políticas de lockdown da China. Falaremos de geopolítica e do porquê a China, os Estados Unidos e o Canadá estão se esforçando tanto para agradar uma nação do Pacífico. E um empregado chinês de uma estatal de energia do Canadá foi preso no país norte-americano por suspeita de espionagem tecnológica. Boa noite e bem-vindo ao China em Foco, eu sou o Marcos Shotkas. Lembre-se, se gosta do que fazemos aqui, você pode se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar esse vídeo para que alcance mais pessoas. O descontentamento da população chinesa com os lockdowns contra a Covid-19, que ainda acontecem no país, tem crescido. Moradores da cidade de Guangzhou, que é uma metrópole industrial no sul da China, estão se rebelando contra as medidas sanitárias extremamente rígidas que lhes têm sido impostas. Na noite de segunda-feira, a situação chegou ao seu estopim. Vídeos que circulam online mostram moradores destruindo barricadas e derrubando uma viatura policial. A agitação ocorreu no distrito de Haiju, da cidade, que está sob um lockdown cada vez mais restritivo há cerca de dez dias. Essa é uma área que abriga muitos trabalhadores de baixa renda, que podem enfrentar até mais dificuldades devido ao confinamento. Eles reclamaram do desemprego e da escassez de alimentos. Uma moradora contou que enfrenta ordens para ficar em casa há mais de 20 dias. Outra cidadã ali disse que não há suprimentos em muitas partes do distrito e o atendimento médico tem sido negado para crianças doentes. O governo local, sob ordem do regime comunista, teria enviado várias viaturas policiais aos protestos, segundo alguns relatos. Publicações online a respeito foram rapidamente retiradas da internet chinesa. Lembrando, a NTD foi fundada nos Estados Unidos por pessoas perseguidas pelo Partido Comunista Chinês e os relatos que recebemos vêm muitas vezes de fontes dentro da China através de mecanismos para burlar as restrições à internet do país. Mas o descontentamento não se limita apenas a Guangzhou e tem ecoado pela China. Mas na terça-feira, a mídia estatal chinesa reafirmou que o país manterá sua política de Covid-0. À medida que as infecções pela Covid continuam aumentando na China, oficiais do Partido Comunista Chinês recebem ameaças de punição caso não contenham surtos nas áreas pelas quais são responsáveis. Mas, como vimos, as restrições sanitárias rígidas têm provocado confrontos entre cidadãos e autoridades locais. Em um vídeo de 7 de novembro postado por um morador de Linye, uma província chinesa de Shandong, policiais locais são vistos arrastando moradores pela calçada antes de os agredirem. Alguns policiais de terno são vistos chutando uma pessoa na cabeça. Uma mulher foi jogada no chão. Na província de Hunan, o vídeo mostra um veículo policial armado, com o logotipo da Polícia Especial de Jujou patrulhando as ruas. O alto-falante diz que divisões armadas agora estão patrulhando áreas-chave na rua Yuetang. Ele diz que os cidadãos são obrigados a cumprir rigorosamente os regulamentos de prevenção, sem sair ou se reunir, e que aqueles que não obedecem às ordens serão tratados com severidade. Os longos lockdowns estão desgastando os cidadãos ali. Muitos carecem de comida e suprimentos. Muitos vídeos que circulam online mostram moradores tentando romper barreiras de confinamento. Alguns só conseguem gritar por socorro. Um vídeo de um idoso ajoelhado pedindo ajuda em Guangzhou viralizou. Moradores disseram que o idoso estava implorando que seu neto com febre fosse salvo, mas não recebia ajuda. Alguns dos que gravaram a cena e a publicaram na internet foram ameaçados pela polícia. Moradores da cidade dizem que situações do tipo seguem ocorrendo. E na cidade de Xuchang, na província de Henan, um vídeo mostra um cidadão reclamando a um oficial do governo que não come há dois dias. A cidade está em lockdown há 28 dias. O homem no vídeo diz o que você vai fazer se eu morrer de fome. O oficial responde o seguinte, se você morrer de fome, vou acenar seu atestado de óbito. No final do vídeo, o homem faminto é espancado. E mais uma história chocante dos lockdowns. Um evento trágico de negligência médica na metrópole de Chongqing, no fim de semana. Essa mulher, segundo relatos, precisava de cuidados médicos, mas não foi autorizada a deixar o local onde mora, que está sob lockdown, no sábado. Em um aviso oficial nas redes sociais chinesas no domingo, autoridades regionais, sob ordens do Partido Comunista Chinês, disseram ter pedido desculpas à mulher, oferecido uma indenização e sido perdoadas. Mas o incidente provocou indignação entre o público chinês, com alguns chegando a comentar o incidente na internet. No início da sexta-feira, o Conselho de Estado revelou um plano de 20 pontos para afrouxar um pouco as medidas anteriores contra o vírus. O plano exigia especificamente que as cidades garantissem a produção normal e os meios de subsistência para que as pessoas se sustentassem. Além disso, prometeu punir as cidades que impuseram lockdowns arbitrariamente. Mas muitos distritos em Chongqing ainda assim impuseram lockdowns de sete dias no último final de semana. Líderes mundiais estão se reunindo para negociações econômicas importantes, com uma disputa por influência se acirrando no sudeste da Ásia. Washington está redobrando seus esforços para cortejar países naquela região, oferecendo mais investimento. Isso depois que a presença da China cresceu bastante ali. Países como Vietnã, Tailândia, Indonésia, Malásia, Singapura, Camboja são vitais a uma zona marítima estratégica, o Mar do Sul da China. Essa é uma das regiões mais importantes do mundo, tanto economicamente quanto em outros sentidos. Quase um terço do comércio marítimo global passa por ali todo ano. Agora, os Estados Unidos estão tentando mostrar mais compromisso lá. O presidente americano, Joe Biden, participou faz pouco de uma reunião com os principais líderes locais. Estados de lá integram um órgão internacional chamado Associação das Nações do Sudeste Asiático, ou ASEAN, na sigla de inglês. A ASEAN é o coração da estratégia do Indo-Pacífico do meu governo, e continuamos a fortalecer nosso compromisso de trabalhar em sintonia com uma ASEAN unificada e fortalecida. No mesmo dia, a Casa Branca elevou as relações dos Estados Unidos com a região ao que é chamado de parceria estratégica abrangente. O regime chinês garantiu esse status no ano passado. Biden também disse que os Estados Unidos estão injetando recursos reais nessa abordagem, além da retórica. No ano passado, meu governo anunciou mais de 250 milhões de dólares em novas iniciativas com a Ásia. E para 2023, eu solicitei 850 milhões de dólares em assistência para o Sudeste Asiático. O Canadá também está participando. Na verdade, agora, mais do que nunca, precisamos dobrar a cooperação. O Canadá disse que daria a ASEAN mais de 300 milhões de dólares em auxílios nos próximos cinco anos. Também na reunião, o oficial número dois da China, o primeiro-ministro Li Keqiang, disse. Promovemos em conjunto a assinatura e implementação da RCEP, a parceria econômica abrangente na região e construímos em conjunto a maior zona de livre comércio do mundo. O RCEP é o maior acordo de livre comércio do mundo. Inclui quase um terço da população global. Os membros incluem a maioria das principais economias do leste da Ásia e exclui os Estados Unidos. A China também estabeleceu uma zona de livre comércio com a ASEAN há mais de dez anos. O acordo reduz as tarifas de 90% das mercadorias que circulam entre os Estados-membros. Pequim agora está ponderando se deve expandir a zona comercial. A China é o maior parceiro comercial da ASEAN há 13 anos consecutivos. O comércio entre os dois representa mais de 15% das exportações da China. O premier chinês disse que Pequim injetaria mais de 27 milhões de dólares no Camboja. Ele também assinou 18 acordos com o Camboja que vão desde construção de estradas até comércio, educação e saúde. Na segunda-feira, a polícia canadense prendeu um servidor público sob suspeita de espionagem. Ele trabalhava para uma grande empresa de energia, focada na produção da chamada energia limpa. Rue Shen Wang, de origem chinesa, agora enfrenta acusações de vender segredos comerciais para a China. Enquanto empregado pela Hydro-Quebec, o senhor Wang supostamente usou esta posição para realizar pesquisas para uma universidade chinesa e outros centros de pesquisa chineses. Ele supostamente publicou artigos científicos e apresentou padrões em associação com este ator estrangeiro e não com a Hydro-Quebec. É alegado que ele obteve esta informação para beneficiar a República Popular da China em detrimento dos interesses econômicos do Canadá. Wang enfrenta acusações que incluem fraude e quebra de confiança por parte de um funcionário público e uso de um computador sem autorização. Ele também é acusado de espionagem para obter segredos comerciais. Autoridades dizem que essa é a primeira vez que essa acusação é feita no Canadá. Autoridades policiais começaram a investigar o Wang em agosto deste ano, depois de uma reclamação feita por seu empregador, a Hydro-Quebec, que é uma empresa de serviços públicos. A Hydro-Quebec é uma das maiores empresas de energia do Canadá e também lidera o desenvolvimento, a pesquisa, de energia limpa. A economia da China está enfrentando desafios com sua política de lockdown e uma desaceleração da economia mundial, mas abordar isso pode não ser a principal prioridade do Partido Comunista Chinês. Uma proposta para atualizar parte da legislação da China quer remover palavras referentes a um foco na economia e reforma e abertura. O documento novo a substituiria com uma referência à ideologia do líder do PCC, Xi Jinping. Xi tem imposto a tal política de Covid-0 com lockdowns e o fechamento de fábricas. Ele também apoiou uma repressão ao setor privado, entre outras medidas que não necessariamente ajudam a economia. Além disso, a nova proposta para a legislação exige a adesão ao chamado Pensamento Xi Jinping sobre o socialismo com características chinesas para uma nova era. Da mesma forma, há uma novidade no texto que troca seguir a Constituição para aderir à liderança do Partido Comunista da China. Jiang Shugwang foi um dos líderes dos protestos estudantis de 1989. Ele comentou sobre a possível mudança, que ela indica que o novo foco do PCC é a política ou mesmo a guerra, ao invés da economia. E o vice-presidente de El Salvador, Félix Ujoa, disse a Bloomberg que seu país recebeu oferta da China para comprar sua dívida externa, mas o governo de Nayib Bukele vai primeiro analisar as condições. Conversamos com o doutor Robert Evan Ellis, da Escola de Guerra dos Estados Unidos, para saber as intenções do regime comunista chinês para essa oferta e que consequências isso traria para El Salvador caso aceite o acordo. Doutor Ellis, o vice-presidente de El Salvador mencionou recentemente que a China está disposta a comprar a dívida externa do país. Quais seriam os planos da China por trás dessa oferta? Bem, até o momento não temos certeza se essa é uma oferta formal ou se foi um diálogo preliminar que o vice-presidente Ulloa divulgou para atrair outras ofertas, ou talvez até para sabotar o acordo de alguma forma. Mas é relativamente normal que a China busque vantagem através do financiamento. Nós temos que lembrar dos 64 bilhões de dólares que a China ofereceu à Venezuela entre 2008 a 2015. Então, isso é um instrumento para desenvolver não só relações amigáveis, mas também conseguir vantagem comercial, e não só com as taxas de juros e com a cotação, mas também com condições posteriores. Por exemplo, há um estudo excelente sobre 100 contratos de dívidas que expõem realmente o padrão pelo qual a China oferece coisas com cláusulas de confidencialidade e de vencimento cruzado, e para outras coisas que realmente estão sendo negociadas nesse tipo de empréstimo para um parceiro em necessidade, o que aumenta as vantagens comerciais para a China. Que consequências haveria para El Salvador se eles aceitassem essa proposta da China? Os termos não são claros, mas pela história da China com outros países, é muito provável que a China esteja buscando algo que lhe dê vantagens financeiras, comerciais e vantagens futuras para a sua posição política estratégica. Qual seria o impacto para a região de uma aproximação entre China e El Salvador? Podemos ver que aos poucos a relação entre El Salvador e a China está ficando mais próxima. Temos visto com esse projeto da Porta da Liberdade e também da biblioteca e lugares de entretenimento como as negociações sobre um estádio. Eles tiveram um começo lento com o presidente Sanchez Seren, e agora com Bukele, a relação está se desenvolvendo aos poucos, e não devemos esperar que isso aconteça apenas com El Salvador, mas também com outros países depois da celebração do Congresso do Partido Comunista Chinês, e uma maior claridade quanto à política especial da China, quanto à América Latina e outros lugares. Inclusive no Congresso, a prioridade da América Latina foi mencionada para o enfoque estratégico comercial da China. Como essa aproximação pode afetar os Estados Unidos? Bom, El Salvador é um país que tem tido relações muito próximas com os Estados Unidos, e temos vantagens tanto comerciais como de proximidade e familiar. Devemos lembrar que 2 milhões de salvadoreños moram nos Estados Unidos, e eles são muito importantes para a economia de El Salvador. Então, só nesse aspecto, para o regime, é muito importante buscar que esse país tenha uma postura menos cooperativa com os Estados Unidos, e seja mais aberto para facilitar o acesso e cooperar com rivais dos Estados Unidos, especialmente a China. Isso poderia trazer implicações graves, especialmente se chegar a haver uma guerra no futuro, que, por exemplo, poderia começar por Taiwan. O que Xi Jinping tem prometido, ou pelo menos indicado, que quer fazer antes do fim do seu terceiro mandato em 2027. Então, contemplando a possibilidade desse tipo de guerra, obviamente eles estão buscando formar bases em países que poderiam oferecer algum tipo de acesso. E podemos pensar em um acesso ao Golfo de Fonseca, especificamente em La Unión, mas também em outras partes que El Salvador compartilhe com a Nicarágua e com Honduras. Doutor Eris, muito obrigado por conversar com a NTD, foi um prazer. Para mim também, muito obrigado. Isso é tudo por hoje no China em Foco, eu sou o Marcos Schottges. Lembrando, se você gosta do que fazemos aqui, você pode se inscrever no canal e ativar as notificações e curtir esse vídeo. Isso nos permite alcançar mais pessoas. Muito obrigado por assistir e até a próxima. E até a próxima.